A minha filha roda, meu destino, a nossa senhora, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida. A minha filha roda, meu destino, a nossa vida, 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 Deixamos estacionadas aqui as naves, né? Agora bora lá remar. A gente veio seguindo a Jéssica ali na moto e a gente chegava o remo dela voando, né? Tadinha, tava passando muito vento. Aí no fim a gente queria ter filmado a Jéssica e esquecemos as câmeras do Alforge. Ela volta dentro do clube. Olha aí que ela vai dizer, como é que é o nome Jéssica do clube? Lifeguard Vassa Quarema. Olha aí que legal. As camisetas, ó. Tudo igual. Olha o tamanho lá, ó. É naquele pequenininho que a gente vai. Já tá no ritmo ali, ó. O Duque também é das motos. Ali, ó. Já tá no ritmo. Adivinhem qual é o assunto ali. É de moto. O assunto é moto. Mas hoje nós vamos deixar a moto de lado e vamos remar. Olha só as canoas havaianas. Que show. Aí o pessoal se concentra aqui. Olha lá, ó. Bagagem quase zero. Que prazo. Que prazo. Então... Ô Mauro! Mauro! Ô Mauro! Tem remo aí? Tem remo? Vai aí, meu amor. Vai aí, meu amor. Primeiro desafio. Água chamada. Ah, nem tá tanto assim. Ai, meu Deus. Às vezes tem os cirizinhos também. Os cirizinhos também. Às vezes dá uns que eles querem o pé. Por isso a gente não sabe. Ai, eu quero dar outro bolinho pra ver. Vem ver. Eu tô aqui, eu guardado. Eu tô aqui. O pessoal tá se organizando. Eu também. Cabe sete em cada... Camão. Oi, oi, oi. Aqui, ó. Fabi. Tá aqui. Fabi. Tô saudando com você. A gente tá tomando. E que todo mundo esteja bem. Todo mundo vamos remar. Muita paz. Muita união. Muito amor. E vamos pra remada. E que nosso cielo de Nazaré abençoe todo mundo. Vamos juntos. Muita paz. Tadinha. Muita paz. Minha paz. Tadinha. Oh, Jesus! Eu peço tudo isso aqui O cachorro não me viu, só com ele não me viu O cachorro vai sair lá no YouTube Socorro, no guarda-vida Pegou o cachorro no canal Vai lá, Floquinha Só com a emoção, hein? Floquinha Abandonamos o barco Temporariamente Temporariamente Está todo mundo aí se hidratando Aqui a turma reunida Olha lá, já saímos a procissão Já vai sair a procissão agora Assim que terminar a missa o culto, missa a gente vai embarcar novamente e está chegando mais barquinhos Tem um monte de barcos chegando aqui, olha é uma lama Eu estou com esse essa botinha esse sapatinho aqui que a Jéssica me emprestou e aí é que assim, olha eu passei trabalho para vir porque está cheio de lama daí eu ficava trancada assim para caminhar mesmo つalido aqui com o coração com o coração efe tem um lavar planet if a gente industrial Viva! Carica! Sobricorn! Yuhuuuh! Viva o quadruquente! Viva! Viva o quadruquente! Viva! Parece o Berahill, hein? Oh, soldado Berahill! Oh, soldado Berahill, oh, soldado Berahill, oh, soldado Berahill, oh! Oh, soldado Berahill, oh, soldado Berahill, oh! Ah, que lindo! Bom demais! Olha, Calani, joga pra frente, Calani, vem! Tá fechando o céu, né? Aqui é a base, o bicho vai pegar, hein? Matiu, beijo! Valeu, galera! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tudo. Melhor ainda aqui com um dia lindo de sol, que finalmente nós pegamos um sol assim, sem nuvem no céu. Nossa, finalmente, né? A gente precisava mesmo. E qual que é o nome dessa praia aqui? Estamos na Praia da Vila, em Saquarema. Essa praia aqui tem 11 quilômetros de extensão, é a maior praia do município. Só que ela só tem esse nome, de Praia da Vila, em 1 quilômetro de extensão, que é aqui na região do centro só. O cachorrinho tá surfando. Ah, é agora que eu cheguei pra filmar o chão d'água. É um labrador. Lá, a Catedral Nossa Senhora de Nazaré. E aqui, essa belezura. Olha só que mar, gente. Cheio de surfista ali, ó, pegando ondas. Umas ondas enormes nessa região aqui, ó. E aqui, quase não tem ondas, só que nós vimos um cara passando dificuldade pra sair do mar ali. Tem repuxo aqui, ó. Então, tem gente que não tem noção, né? Nós vimos ele se batendo ali pra sair. Mas, daí, até fiquei cuidando. Se ele não conseguisse, eu ia sair correndo lá no Sova Vida pra avisar, né? Porque, tipo, o cara tava se batendo um tempão ali e ninguém ajudava. Aqui o palco onde está acontecendo os shows à noite. Ali é a Praia da Barrinha. Inclusive, nós chegamos até aqui ontem de barco. De canoa, na verdade. Lá, a igreja Nossa Senhora de Nazaré, tomada de gente, porque tá acontecendo o culto agora. Então, tem mais de um culto hoje. E hoje, realmente, é o dia mesmo, né? Nossa Senhora de Nazaré. E lá, uma feira, né? Com quiosques. Tem bastante coisas de alimentação e coisas pra quem quer comprar aí as quinquilharias. Tem bastante coisa aqui, tão vendendo. Localizada no ponto mais alto do centro da cidade, a igreja Nossa Senhora do Nazaré teve sua origem em uma pequena capela construída em 1662. Em 1675, a capela foi substituída por um templo maior, porém foi arruinada pelo tempo. Daí, a pedido de um vigário, foi construída. E, com grande apoio popular, foi autorizada a erguer a nova matriz. Em 1837, em torno da nova igreja, desenvolveu o Saquarema, em maio de 1841. Aí, foi elevada a categoria de vila, criando-se o município. Olha só, a feirinha vai até lá no final da rua. As cocadas aqui, olha só. É muitas cocadas. Que delícia, olha só. De prestígio, leite condensado, cocada branca, de abacaxi, cocada preta, maracujá, abóbora, pé de moleque. Olha só, meu santo. Ui, que delícia. Me segura. A feirinha rolando aqui. Deixamos a moto aqui do ladinho do Big Julius, que seguraram o nosso capacete. E, agora, vamos para casa, né, amor? Editar. Isso, agora a gente tem que almoçar, editar, liberar o vídeo de hoje, para depois, à noite, a gente ver o final da festa do Sírio. Que é hoje o gran finale. É, às 10 horas tem a queima de fogos ali e não queremos perder. Amanhã tem uma rebarba só. Bora lá. Agora, nós vamos até o centro, onde vai ter a queima de fogos lá. Vamos filmar ali um pouco para vocês. É o encerramento do Sírio de Nazaré. De Saquarema, né? Porque tem o de Belém também. Só pegar a moto e ir agora. Praia da Vila à noite, iluminada. E a igreja lá em cima, toda iluminada. Olha só que linda. Olha só a multidão. As ruas lotadas. E nós estamos como? Comendo. Só que assim, era um desejo. Porque toda vez que a gente passa ali na frente da barraquinha, das cocadas, eu ficava de olho. Daí agora, eu disse, não, vai ser hoje. E aí, estamos aqui sentados meio fio, na escadaria da igreja. E é lá embaixo, uma muvuca de gente. Olha, mostra lá. E é o último dia, né? Então, daí, está lá na promoção também. Deixa eu mostrar para vocês, ali do outro lado, como é que está, né? Cheio de gente. Olha a multidão ali, ó. Meu Deus, ó. Cheio de gente. E, ó, o palco hoje está sem ninguém, não tem show hoje. Mas o povo está na rua. A imagem da santa está vindo lá. Aí, ela vai parar aqui, na escadaria. Aí, vai ter os fogos. E depois, vão abrir ali, para subir, após os fogos. E nós vamos ficar aguardando aqui, por enquanto. Mas a santa já está chegando lá, ó. No meio da multidão. O que é a santa já está chegando lá, ó. E depois, vai ter uma multidão. E aí, vai ter uma multidão. Vamos lá. Vamos lá. Não para. Parece Rebeillon, mas não é. Olha o guri. Olha lá agora. Guri. Você caiu só. Meu Deus. O guri rolando lá para o mar. Nossa, não para. Não para. Não para. Vem. 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 Agora vai. E já estão trazendo a santa aqui para a igreja. E então pessoal, com o Badalá dos Sinos, terminamos a procissão do Sírio de Nazaré, de Saquarema. Espero que tenham gostado dessa festa linda que nós presenciamos aqui. E se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe com os amigos. Ative o sininho. E bora pra frente. E acompanhe nossas aventuras até Touros no Rio Grande do Norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí